Aí, o Furávio desceu, bicho! Você é um maluco! Ele é o cara, velho! Ele é o cara, velho! Ele é o cara, velho! Eu não vou nem ter ideia, que é o melhor do que você é do mundo. Se for cair, joga pro lado, hein? Beleza! Se for cair, sai rolando. Ô, trava a boca! Ó, não segura a frente. Aqui que ela pega... Aqui que ela esquina mais. Não segura a frente. Só atrás. Atrás. A frente é só um golinho, só pra ela... Trava a boca. E o corpo pra trás, o máximo possível. Trava a boca. Sai do banco, sai do banco! Aí, beleza, beleza, beleza. Não vai cair, não. 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 Cadê a câmera? Ele já saiu. Por isso que a câmera... A câmera? A câmera saiu até do capacete dele. A câmera já era, Paulo. Não, tem protetor. A câmera é aquele bobe branco? Saiu, ó. Tem que cair lá pra baixo. Ó lá, ele tá procurando. Tá aqui, ó! Vai, Anayla, sua vez. Não, eu vou depois... Tá gravando aí, vai! Tá gravando aí, vai! Tá gravando aí, grava aí, ó! Grava a descida aí, ó! A câmera dele saiu no pedão, velho! Você vai tentar apoiar aqui do lado, ele vai... Legal, né? Quem que vai? Você, Adriano? A nossa merce é saindo ali, ó! Esse pedaço que desequilibra vocês... Agora vocês querem uma descida mais tranquila... Você vai, Adriano? Essa aqui é mais leve. A outra? Essa aqui é mais tranquila, ó! Você tem certeza? Absoluto, ô caralho! Então vai, você vai, Adriano! É, vai ali embaixo. Eu acho melhor. Ó, tem que segurar a roda dele. Solta, vai! Segura aí, Paulo! Segura aí, Paulo! Pera aí, filho! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, que ele vai descer. Ah, o senhor justo se é, Anaya! Vem cá, vem cá! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Volta aqui, Anaya! Volta aqui! Eu não consigo! Por isso mesmo, volta aqui! Por isso mesmo! Pera um pouquinho, pera um pouquinho! Segura aqui! Ó, tá filmando aqui, segura aqui! Tá filmando! Pera aí, pera aí, pera aí! Não, não, não! Pode vir ela! Só que você vai levar ela, tá beleza! Só filmando! Tá filmando, vai! Tá filmando, Adriano! Tá filmando! Vai com Deus! Tira, tira, tira no banco! Traseiro, traseiro! Nossa! Caiu, caiu o animal! Caiu o animal! Esse caiu o animal! Caiu o animal! Adriano! Tudo bem! Olha aí, esse machucou! Ih, psigando, vai parar, cara! Cara do céu! Essa foi feia! Não dá, velho! Desiste disso aí, cara! O Flavião regaçou, cara! O Flavio regaçou, velho! O Flavio é experiente! O Flavio andava de bicicleta pra caramba! Olha, eu ando com o Flavio faz uns seis anos! Ele já andava pra fazer uns quinze! O Flavio regaçou! Não, o tombo do Adriano foi feio! Deve ter dado uns 60 a 65 km por hora ali! Galera! Ó! Ó!